É isso aí moçada, quarta-feira! Quarta-feira 13, Rafael. É? Quarta-feira 13. Quarta-feira 13. Quarta-feira 13, já? Hoje é já, já. Já? É o mês, estamos quase na metade do mês de setembro já. Pai do céu. Já passou a independência, eu morro. É verdade, né? Nossa senhora. Vamos lá então. Qual é o bicho mais escorregadio do reino animal? Ele é ligeiro, né? Não sei, Altair, até agora eu não sei. Não pesquisei, porque eu não sou de cá olhando o Google, né? É. A Bruna já sumiu, né? A Bruna já sumiu, que procura no Google, que vê no Instagram. Mas não pode, é isso que eu quero dizer. Não pode, é tu usar a imaginação. É tão legal. Essa semana eu desisti, tá? Essa semana eu vou por conta das dicas, do Lorino, sabe? Tá, vamos ver, hein? Quero ver. Falei que ele é veloz, que ele é ligeiro, hein? Quero ver. Gato. Você tem certeza? Não é que é um gato. Pode ser um felino, não sei. Certa a resposta? Não necessariamente. Então tá. Vamos lá, Bruna, o que você traz pra nós? Tá, menino, é o seguinte, faz um tempinho aí já, né, que vocês não falam isso, mas volta e meia, vocês comentavam que quarta-feira é aquele dia do meio da semana. Será mesmo? Dia de juntar os amigos, contar mentira. Ainda é, sempre é. Ainda é. E tomar umas colônias. Tá certo? Com certeza. Tá, mas e pra trabalhar no dia seguinte? Vocês dão aquela controlada e vão de leve ou tem algum segredinho pra estar inteiros dispostos naquilo? Tá vivo. É, é isso que é falar. Não é? Aí tem, com quinta-feira, apenas tá vivo. Chegou? Respirando sem aparelho. Aham. Com as duas pernas. Duas pernas, vivo e um bom maquiador. É. Faz lagro, né? Nossa, não vai, dói. Aí, vamos trabalhar. Pode dormir quatro horas. Só uma vez, fica cancelando uma gravação que não teve como. Não teve, não teve. Mas daí também, o povo não percebeu. Tá. É que a notícia de hoje é praticamente um presente dos deuses para aqueles que adoram abusar do happy hour no meio da semana. E ainda mais, né? Pra uns bebuns aí que já estão assim, né? Com a idade mais avançada, né? Mas agora... Oi? Você falou bebum, ó. A câmera vê diante da minha cara. Ah, tá. Enfim, é isso. Depois eu conto. No final aí, eu vou contar pra vocês. Tá bom. Beleza. Então tá bom. Então tá. Bom, agora a gente vai pra aquele quadro maravilhoso que é o Salada Shopping. Onde que a gente vende aqueles produtos que não serve pra... Vamos lá? Será que funcionou hoje? Vamos ver. É isso aí, pessoal. Salada Shopping no ar. E vamos ver o que temos hoje? Salada só pra salar feira. Tem um peixe aqui. Já dá pra... Não sei o que é, né? Pelo cheiro, um depilador. É bem isso, de peixe. Vamos ver? É. Será que faz isso mesmo? Eu não acredito mais em nada. As últimas vezes que a gente testou coisa aqui, tudo funcionou. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou ficar olhando dessa vez, tá pessoal? Eu vou ficar metendo a mão nesse negócio pra fumar uma segunda com o cheiro do negócio na minha mão. Vamos pro nosso cara do mato aqui. Ele que é... Paquinha de Serra. Ele que é... Paquinha de Serra. Exatamente. Cara que vive... Dala que nem do mato. Cadê o homem que vive nas pescarias lá no Mato Grosso? Eu? Eu pescar? Eu vou acompanhar o pescador. Vamos ver se o senhor... Olha aí. Opa. Não, pera. Ele fala que você... Não me esparra desse jeito. Fala que entra tudo em dia. É. Já não comecei? Não é o contrário, não? Aqui, ó. Deve ser aqui, ó. Não é o contrário? Não é descendo a escama? Será mesmo? Não, tem que entrar, né? Tem que entrar a escama. Tem que entrar a escama. Olha, olha, olha. Não, eu preciso contar pra você aqui. Acho que rouba. Tá dando certo? Tá dando. Isso não é brutalidade. É. É o jeitinho aqui, ó. E no terra, amanhã não entra, não. Não precisa ser a gulsa do mato. Ó. Olha, limpou aí. Só que é assim, ó. Ah, tá. É lá, ó. Não, limpou. Pelezinha, só pôr. Tá limpando aí. Porra, você perdido aí no... Na selva? Não, é perdido na selva, ganhando um negócio de plástico pra limpar, né? Com certeza. Não, no lugar de pegar lá, você tem que levar um objeto. Dois. Dois objetos. É dois, ó. Tome. Aí você não vai levar um descascador de peixe, né? Não. Mas aqui, esse que corta a unha é melhor que ele corta a unha. Com certeza. Olha o medo que eu tô de passar. Bom, testa aí. Não, eu não vou testar. Não vou testar, ficar perdendo o seu negócio aqui. Eu não vou ficar. Os caras mostrando... Pessoal apareceu como era um peixe podre ainda. Os caras mostrando o fim do arco-íris ainda ali, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Então, bota a unha, viu? Tá bom, já funcionou. Ai, que lógico. Funcionou. Ah, brulho. Por que brulho? Não, por quê? Funciona super. Funcionou, né? Não, mostra aqui dentro, ó. Mostra dentro aí, ó. As escamas dentro do negocinho. Compa, um não, hein? Nice. Escama dentro do negocinho. Funcionou, realmente. Tá bom. Um abraço aí. Um abraço a todos os pescadores do nosso litoral do Paraná. Olha lá. Nossa, super bom. Esse cheiro, pelo menos, é baunilha. Nossa, que legal. Cara que goza e pesca, viu? Rapaz do céu. Que delícia. No estúdio, tá fedendo o estúdio inteiro. Nossa, demais. Não, mas eu trouxe. Não, mas eu trouxe. Tem um limboeiro ali a pedir. Você pega quatro minutos e passa na mão ali que você tá fedendo. Você viu que ali tem um negócio também. Que país dá um vale no valor de 100 dólares para os turistas? Lucemburgo, Canadá, Noruega ou Argentina? Resposta A. A Argentina. Então tá aí, pessoal. Na Argentina, você ganha um voucher de 100 dólares para passar uns dias lá. É mesmo? Você quer sair em teatro, cinema, restaurante, blá, blá, blá. Entretenimento. É, entretenimento em geral, assim. Então, assim, você tem os requisitos, tem que ser maior de 18 anos, ficar no mínimo de três dias, né? É sério? Tem algum lugar que a gente procura isso aí? Tem. Tem, temos um site aí. O site tá aparecendo aqui embaixo pra você aí, né? Então, se você tá com intenção de ir pra Argentina, vai lá que eles estão dando dinheiro pros turistas aí. E o povo morrendo em fome. Você vê que o segredo financeiro do país é você dar dinheiro. É, você viu só? Você vê aqui, ó. A Argentina só tá indo pra cima graças aos 100 dólares. Aôê! É só você, não é verdade? Ai, ai, quem o governo dá dinheiro pro povo, você tá morrendo? Ai, eu sou. É, minha tradição. Bom, tá então, né? Então, você tá indo pra Argentina, não. É uma oportunidade. Entra no site já. Agora, falando sério, tá valendo a pena ir pra Argentina mesmo. Tá barato as coisas. Será mesmo? Vim bom, tá barato, carne boa. Rapaz, tá valendo a pena. P-dry, vai. Traz de monte, celular. E ainda mais se tem um site muito bom pra comprar pra site, que é 123.000. Nossa, maravilhoso. Imagina um site, nem o dono pode sair do país. Imagina você. Fazer como, né? Bom, enfim. Ai, ai, viu. Mas você sabe que nós estamos beirando o... Você sabia que eu ia... Eu caí no... Você foi um dos três? O que? Ai, senhor, você vai sair de um válscer. Você oferecer um válscer? Ainda não. Ainda não. Tá, e meninos, depois de plantão, a vontade de tomar aquela cervejinha no meio da semana é grande, mas a ressaca tá deixando o dia seguinte complicado? Em breve isso não será mais problema. Em breve? Não existe ainda. Não, ainda não. Sim. Seguinte, uma empresa lá da Inglaterra tá em fase final de teste do novo e revolucionário álcool sintético. Sim, meus amigos. Segundo o CEO da sua empresa, até 2026 eles colocarão no mercado algumas bebidas alcoólicas sintéticas que irão proporcionar os mesmos efeitos relaxantes, já conhecidos da mesma forma que as bebidas comuns. Porém, sem aquele mal-estar tremendo que a ressaca causa na turma que não sabe brincar. Assim, pros jovens, né? Talvez não mude muita coisa, já que todo mundo que já abusou um pouquinho quando era mais novo não sofreu muito no dia seguinte. Porém, para alguns jovens senhores com a idade mais avançada, como os meus colegas aqui, pra esses com certeza vai fazer a menor diferença. Jovem senhor com a idade avançada há 15 anos. Tá ofendendo dos últimos dias. Pra vocês me preocuparem, eu sou muito, muito mais nova. Muito mais nova. Eu não havia que saibam as músicas do Rebelde inteira. Eu não havia que era. Eu vi na internet. Os caras do Rebelde tem tudo na nossa idade, sabia? Eu sim. Os caras que elas são fãs. Então, por isso mesmo? Estão tudo panso digno em nós. Você vai ver as dancinhas e sai, vê tudo com a barriguinha de fora. O importante é a nostalgia, Bruna. Ai, para. Não, vai. Esse álcool sintético eu acho que vai ser bambu. Vai, não. Mas não vai ser igual, tipo, o cigarro eletrônico, o cigarro eletrônico? Eu não sei. Não, não sei, né? Ah, daí, não sei. Você vai pra ver, consultar, mas tem umas coisas que não tem como. O que é? A cerveja, a fermentação da cerveja que dá o álcool ali, né? Será que vai botar? Fazer uma cerveja se deram e botar álcool dentro? Ah, vai que, né? O vinho. Aquela canecona. O uísque. Nada substitui aquela canecona geladona. Nossa querida, maravilhosa cachaça. Ah, que maravilha. Que delineza, né? Não tem como, né? Eu acho que não tem como. Deve ser o que, pra agir? Não sei como é que é feito. Não consegue, né? Eu não... Posso perguntar? É de batata? Certa resposta. Nossa, é de batata. É mesmo? Já tomou água de batata? Já tomou? É tipo isso. Não? Bom. Então tá, bora. Então tá. Vamos embora, amanhã tem mais Salta Mistur. Vamos embora? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.